Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês seja abençoado. Gente, vou fazer um vídeo aqui, vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Porque os vídeos têm ficado realmente longos, mas é que é muita informação, então fica difícil a gente resumir a ponto de bater 12, 13 minutos, tá sempre passando um pouco, mas eu vou tentar, prometo, tá? Antes de pôr as notícias aqui na tela, eu queria pedir a quem não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa um like, não custa nada, é de graça, tá? Temos o primeiro link na descrição, nossa página no Facebook, preciso atingir o maior número de pessoas possível e só vou conseguir isso com a sua ajuda. O Facebook, com certeza, não vai me ajudar, tá? Até porque nós tratamos de assuntos que o Facebook considera como assuntos delicados, tá? Então, primeiro link, menos de um minuto você curte a página, depois você compartilha os vídeos, tá? Segundo link, home office lucrativo, curso parceria aí do canal, últimas semanas, tá bem? Então, você que quer aprender a trabalhar a partir da sua casa, com sua internet, seu computador, seu celular, você tem um curso certo aí, home office lucrativo. Clica aí no link, tira todas as suas dúvidas na página, você vai aprender a prestar serviços, tá? Para todas as empresas, grandes empresas aí, como Google, Siemens, Samsung, Netflix, entre outras. Então, é um curso realmente muito bom, conhecimento nunca é demais, gente. Então, clica aí, tira as dúvidas, veja se vai lhe servir e adquira o curso, tá bem? Pessoal, eu tenho pensado aqui, tenho analisado três atores internacionais, Xi Jinping, Vladimir Putin e Erdogan. Eles têm algumas similaridades, eles querem ampliar o seu território. Veja a Rússia, anexando a Crimea, de olho na Ucrânia. Vladimir Putin, ele quer reviver a glória da União Soviética, que ele fazia parte, era agente da KGB. Então, ele tem esse sonho. Aos poucos, ele tá se movimentando para fazer isso. Tem pacto com a Bielorrússia, se tornou praticamente um país só os dois. Então, é importante abrirmos os olhos. Nós estamos provavelmente presenciando a criação de um novo eixo do mal. Se vocês analisarem as similaridades, vocês vão chegar à mesma conclusão de que eu estou chegando. Nós temos três atores se unindo de um lado. Ambições territoriais os unem, comandam seus países com mão de ferro. Vejam o que acontece na China, vejam o que acontece na Turquia e vejam o que acontece na Rússia, com quem ousa fazer oposição a qualquer um desses. Então, há algumas similaridades gritantes. A China querendo anexar Taiwan. Hong Kong já não é mais democrática. De olho em territórios da Índia, de olho em territórios do Butão. Não é algo à toa. Temos a Turquia também. Vejam só, supressão de direitos. Nós estamos vendo aos montes na Turquia. Não é falta de respeito aos direitos humanos. Tem também. Um homem se perpetuando no poder. Temos também. Comandando com mão de ferro, prendendo seus opositores. Ambições territoriais? Tem. Eles têm. Tem conflito com a Grécia de olho em territórios gregos. De olho na ilha de Chipre. De olho nos seus países, nos países vizinhos ali, nos seus vizinhos. Síria, Líbia. Eles estão sempre ali de olho, se movimentando. Já até reivindicar Jerusalém como uma cidade turca, Erdogan já fez. Ele tem em comum também reviver a glória do Império Otomano. Quando o Império Otomano dominava grande parte do mundo. Ele tem essa ambição. Temos Xi Jinping. Ah, esse aí é problema. Olha o que acontece na China. Olha o que acontece em Xi Jinping. Perseguição aos cristãos. Ele querendo se tornar o grande imperador chinês. Ele não vai colocar esse nome, esse título. Mas ele comanda o país com mão de ferro, sem poderes absolutos, dados pelo Partido Comunista Chinês. Tem feito todo um trabalho de supressão de direitos ainda maior com a população. Controlando tudo. Sem liberdade de religião. Perseguindo cristãos. Perseguindo muçulmanos. Perseguindo qualquer religião que ouse falar algo contra o partido. Esses três estão unidos em um ideal. Reviver a glória passada dos seus países. E isso nos causa medo. A Rússia já agiu, anexou a Crimeia. E vem trabalhando para anexar parte da Ucrânia ou, se possível, a Ucrânia toda. Se não anexar, colocar um governo que seja submisso, subalterno ao Kremlin. E isso nós estamos notando há algum tempo. Recentemente, a Turquia tem chamado a atenção. Porque a sua atenção com a Grécia está crescendo. Levou ao ponto da Grécia assinar um pacto de defesa com a França. Um pacto de defesa mútuo. Os dois são membros da OTAN. Tanto Grécia quanto a França. A Turquia também faz parte da OTAN. Em tese, não deveriam fazer um pacto para se defender de um membro da OTAN. Mas não é isso que aconteceu. Pela primeira vez na história, esse pacto militar prevê a defesa, mesmo em caso de agressão, de um aliado da OTAN. Nunca antes, nenhum membro, nem membros da OTAN, não tinham feito um pacto assim. É comum o pacto militar entre eles. Pactos de defesa entre dois países na OTAN. É comum. Mas não para se defender de um outro membro da OTAN, como aconteceu agora. E isso levou a Turquia a protestar. E eu vou mostrar parte dessas notícias. Porque muita gente tem focado em Vladimir Putin e Xi Jinping e se esquecido de Erdogan. Ele que também pode ajudar a causar uma grande dor de cabeça ao mundo, tá certo? Vamos colocar na tela aqui. Eu acho que ficou um pouquinho fora do foco. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Ae, foi. A arte da guerra. A Turquia é um peso demasiado grande para a União Europeia. Eu creio que o estopim, para essa mudança, essa bandeada de lado aí da Turquia, tenha sido o fato de não conseguir entrar na União Europeia. Que eles sempre estão tentando, mas nunca conseguem. Eles nunca entram, tá? Parece cada vez mais remota a possibilidade de a Turquia entrar na União Europeia, apesar de Angela Merkel ter ido a Ankara despedir-se de Recep Erdogan. Na última edição do programa A Arte da Guerra, da plataforma multimídia JETV, e vocês não reparem no português diferente aí, porque é um site português, tá? O embaixador Francisco Seixas da Costa abordou a complexa questão da Turquia e a forma como a nova liderança da Alemanha irá lidar com a eterna pretensão turca de entrada na União Europeia. Então ele deixa claro que a Turquia está sempre querendo entrar, mas nunca consegue, nunca é aprovado. E isso provavelmente tenha levado a Turquia a procurar novos aliados, tá? Olha, não me aceitam aqui, eu vou para o lado de lá. Ainda mais com um megalomaníaco no poder como o Erdogan. Vejam só. Atenções, temos aos montes. Olha aqui. Erdogan ordena a expulsão de embaixadores dos Estados Unidos e mais nove países. Apesar de serem aliados no papel, Erdogan estava ordenando a expulsão. Ele voltou atrás, recuou. Uma vez que os diplomatas aí também recuaram no documento que teria levado a essa decisão de Erdogan. Então é importante vocês olharem isso aqui, ó. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ordenou neste sábado a expulsão de dez embaixadores, tá? Embaixadores dos Estados Unidos e mais nove países, que são Alemanha, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos e Suécia. Com a França, ele já está carregando uma mágoa por esse acordo aí, esse pacto que foi feito com a Grécia. Aí vejam só a notícia aqui dizendo, ó. Turquia e Ocidente recuam na iminência de sua pior crise diplomática. A Turquia e seus aliados ocidentais impediram desencadear de uma crise diplomática nesta segunda-feira, depois que embaixadas estrangeiras disseram que obedecem às convenções diplomáticas de não interferência, evitando a expulsão de dez embaixadores, tá? Vejam só. Pacto militar entre França e Grécia contra a Turquia ameaça a unidade da OTAN. Veja bem, não é contra a Turquia, tá? Não é contra a Turquia, explicitamente contra a Turquia, como a Folha de São Paulo põe. É contra qualquer aliado da OTAN que ataque a Grécia ou que ataque a França. Até aí, falando do pacto, eu vou resumir porque eu só tenho três minutinhos aqui, dois minutos, eu acho, pra ler a notícia toda. Porque aí depois vai travar que eu não sou assinante. Até aí o artigo 5º da Carta de Fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte prevê o mesmo, só que contra inimigos externos ao bloco, certo? Inimigos de fora da OTAN. Pela primeira vez, sob a provisão do novo pacto, de defesa vale também contra qualquer adversário, inclusive de dentro do clube militar. No caso da iniciativa franco-grega, o foco tem nome e sobrenome, a Turquia, do presidente Recep Tayyip Erdogan, tá? O estratégico membro da OTAN com um pé no Oriente Médio. A rivalidade entre Ankara e Atenas é histórica e com fundo religioso e cultural. Os países já travaram quatro guerras, desde que a Grécia deixou o Império Otomano em 1830 e dividem a ilha de Chipre em zonas de influência, tá? Então vocês vejam que eles estão de olho em território grego. Pelo jeito, não aceitaram até hoje a saída da Grécia do Império Otomano. E ele deseja, sim, reviver as glórias do passado. E isso ele já deixou claro quando reivindicou Jerusalém como uma cidade turca, tá? Deixa só carregar a página. Aqui, ó. Turquia pode comprar caças russos mais recentes se os Estados Unidos se recusarem a vender o F-16. O que que acontece? Eles faziam parte do consórcio aí pra desenvolver o F-35. Mas, como se aliaram a Rússia e compraram a defesa antiaérea russa, o sistema antiaéreo russo S-400, os Estados Unidos retirou a Turquia desse projeto do F-35. E eles não vão receber mais os aviões. Mas agora pediram a venda de 40 F-16 e a modernização de 80 aeronaves já presentes na Força Aérea Turca, tá? Mas, provavelmente, os Estados Unidos rejeitem o pedido. Se rejeitarem, eles vão adquirir mais armas russas. Eles estão abertos. Eles provavelmente já sabem que os Estados Unidos vão recusar esse pedido. Então, eles já estão negociando com a Rússia. Eles se bandearam totalmente para o lado da Rússia. Mais notícias. E agora aqui, vejam só o pedido de Macron, como é interessante. Macron pede à Europa para não ser ingênua, depois de assinar pacto de defesa com a Grécia. Acordo entre Atenas e Paris acontece semanas depois do anúncio da parceria de defesa entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. O presidente francês reforçou a necessidade de a Europa ter capacidade de se proteger e defender os seus interesses. O que acontece? Hoje, a Europa é totalmente dependente dos Estados Unidos para sua defesa. Por quê? Os Estados Unidos é o grande provedor da OTAN. É o país que mais investe no quesito militar. Os outros países não estão cumprindo o acordo, não investem 2% do seu PIB na defesa. Então, eles acabam dependendo demais dos Estados Unidos. Apesar de não gostar de Macron, eu creio que nisso ele tem a razão. A Europa tem de ser capaz de se defender sozinha. Sem necessitar tanto dos Estados Unidos. Ser totalmente dependente dos Estados Unidos. A França e a Grécia anunciaram essa terça-feira um pacto de defesa no valor de mil milhões, ou um bilhão de euros, tá? Para comprar navios militares franceses. Aproveitando o anúncio da parceria para aumentar e intensificar a cooperação entre os dois países. Emmanuel Macron viu a oportunidade de reforçar a ideia de que os europeus têm de parar de serem ingênuos no que diz respeito à defesa dos seus interesses e ao investimento na sua própria capacidade militar. E ele tá certo. Aí você vai ver no Twitter dele aqui, ó. Com a Grécia nós estamos celebrando, nós hoje estamos celebrando, uma parceria estratégica de cooperação em matéria de defesa e segurança. Ela vem reforçar nossa segurança coletiva, nossa autonomia estratégica e nossa soberania europeia, tá? Este acordo com Atenas deverá basear-se em um outro anterior para a compra de aviões militares franceses, que possibilita à Grécia comprar mais navios militares no futuro. O valor do acordo pode ultrapassar os 5 bilhões de euros. Agora eu pergunto a vocês. Vocês acham que a Grécia, mesmo depois de uma crise grande como teve, que a França, com essa crise que nós estamos vivendo no mundo, iriam investir tanto se não houvesse realmente uma ameaça? Se não houvesse uma ameaça real, palpável? Eu creio que não. Eu creio que eles não investiriam. Investiriam, sim, mas não tanto. Se você pegar aí no histórico, no mundo hoje se gasta com defesa como se nunca gastou antes. É impressionante os números. Todos os países investindo pesado em defesa. Investindo em equipamentos militares ultramodernos. Não é possível que eles não tenham uma ideia do que está acontecendo, que estejam só... Ah, e vamos investir por investir. Mesmo com essas crises financeiras que estamos vivendo, vamos tuxar dinheiro na área militar. Provavelmente eles saibam muito mais do que nós conseguimos aí apurar. Com certeza. Mas, olhando os indícios e as tensões que estão acontecendo no mundo, realmente preocupa. Causa espanto a quantidade, os rios e rios de dinheiro que estão sendo jogados aí na área militar, na área de defesa, de segurança. Em equipamentos militares, desenvolvimento militar, o mundo entrou numa corrida armamentística há algum tempo. e isso preocupa demais. Vou continuar trazendo aí semanalmente atualizações dessa questão da geopolítica, questão militar, que é muito importante, porque influi aqui dentro. E isso nós temos que analisar ponto a ponto, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. E aí E aí